E aí galera, beleza? Então, você que entrou aqui no vídeo achando que você tá por fora, que já lançou um novo Deore de 11 velocidades, calma aí, não se desespere, ainda não lançou nada, esse vídeo é mais pra gente devagar pensar sobre o que vai ser sobre o futuro dos novos grupos Shimano. Então, vamos trocar uma ideia melhor sobre isso. Então galera, vamos lá. Ano passado, foi lançado os novos grupos XT, o Deore XT e o SLX de 12 velocidades. Então, todo mundo viu os lançamentos e tal. O que muita gente não percebeu é que a Shimano não tem mais grupos de 11 velocidades. Então, ficou sem grupo de 11. A Ebert tem ainda no mercado? Sim, mas inclusive no catálogo ainda não vem mais. O modelo 2020 é 12 velocidades. Então, ainda, não sei se a Shimano continua fabricando, pode ser que fabrique, como ainda fabrica o câmbio Deore de 9 velocidades, enfim. Mas, entre aspas, ficou sem grupos de 11 velocidades. Nenhum grupo atual é de 11 velocidades. Já, por outro lado, o próximo grupo é o Deore de 10 velocidades. Outro ponto de vista também, que eu gostaria de abrir aqui, e depois a gente discute ali nos comentários, eu vou abrir um comentário ali para a gente conversar e trocar uma ideia sobre o que cada um acha sobre essa... O que vai vir por aí, né? O Alívio, ele está um câmbio bem desatualizado, né? Então, eu, pessoalmente, hoje, não compraria um câmbio Shimano Alívio. Por que eu não compraria? Porque ele é basicamente idêntico ao Autos. Ah, muda e tal, e tal, e tal. Sim, mas o câmbio, o desenho dele, a tecnologia que vem no câmbio é basicamente a mesma do Autos. O que muda é matérias, né? Materiais que são fabricados. Mas, em si, o câmbio é o mesmo. Então, eu acho que já passou da hora da Shimano inovar esses câmbios, né? O Deore já está um bom tempo no mercado, com 10 velocidades, e o Alívio nem se fala, né? Ele já está há muito tempo no mercado, Não mudou nada, então, já tem algum tempo que ele não muda. E agora, com esse vácuo nos câmbios de 11 velocidades, eu creio que vem algo novo por aí, né? Um novo Deore de 11 velocidades, quem sabe? Esse é um ponto de vista. Ou, em conjunto, um novo Alívio de 10 velocidades, também é algo que pode vir. Já com o sistema Shadow Plus, né? Que é aquela travinha no câmbio Alívio, né? É algo que pode ser que migre para o novo Alívio. Porém, tem um outro ponto de vista também, né? A X-RAM, ela tem uma outra forma de trabalho, que é ter todos os grupos de 12 velocidades, porém, grupos mais simples. Mas todos são de 12, né? Já a Shimano, ela tem esse protocolo, né? Que é o efeito cascata, que a gente chama. Que é sempre ir jogando tecnologias para baixo, né? Então, assim, o ponto de vista é, será que a Shimano vai agir como a X-RAM e lançar, talvez, um Deore de 12 velocidades com K7 11,50? Porque o atual é 11,51. Talvez eles lancem 11... O atual é 10,51. Talvez eles lancem 11,51. Assim como a X-RAM. Para a Freehub tradicional. Ou será que eles vão lançar, realmente, o Deore de 10? De 11. O Deore de 10 para 11 velocidades. Fica essa questão, né? No mercado. Até porque, como eu falei, os câmbios estão desatualizados. Principalmente a linha do Alivio e a linha do Deore. Já faz um bom tempo que não muda. O que você acha? Bota ali nos comentários. Qual que é o seu ponto de vista? Será que vai ser lançado? E, em breve, muito em breve, a gente vai saber se a Shimano vai fazer alguma modificação para a nova linha, né? A linha 2021. Que, em setembro, setembro, outubro, se eu não me engano, é a Shimano Fest. E, geralmente, é onde eles fazem o lançamento desses novos grupos. A gente está chegando em março. Agora, em março, se eu não me engano, é a convenção da Shimano. Que ela chama todos os vendedores de Shimano para dentro da empresa. Faz uma convenção e tal. Às vezes, já aparece alguma coisa, né? Eles já falam alguma coisa. Tanto é que o SLX de 12, o ano passado, ele foi lançado na convenção, o SLX e o XT. E, vamos aguardar para ver. Enquanto isso, vamos conversando. É um assunto que eu acho muito interessante para a gente sempre estar discutindo sobre o que vai ser o futuro das bicicletas. E, eu creio que, no vídeo de hoje, basicamente, é esse o assunto que eu queria tratar. Trocar essa ideia com vocês, ver o que cada um pensa. Valeu! Se você não é inscrito ainda, não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os vídeos que saem aqui. Deixe aquele like no vídeo e bota lá no comentário o que você acha. Valeu! Muito obrigado por assistir. Falou e até mais! Tchau, tchau!